Olá a todos, o meu nome é João Carias, sou o DSM da Kerstin Dental, em Portugal, e uma vez mais estamos aqui num evento, neste caso em Espanha, na Expo de Madrid, 2022, com um evento fantástico. A adesão dos profissionais foi excelente, superou as nossas expectativas, e todos vieram a reconhecer o que nós temos de melhor para oferecer, a potência dos nossos aparelhos, a capacidade de produção de imagens dos nossos aparelhos, e aparelhos muito fáceis e intuitivos de trabalhar. Essa é a nossa função para o mercado dental, queremos que os médicos utilizem o software, que é muito intuitivo, que seja muito prático de trabalhar, não estejam muito tempo a fazer diagnósticos. Temos algumas novidades este ano, lançámos a versão Neo no nosso panorâmico CB718200, e que é muito intuitivo e muito prático, com imagens de excelente qualidade. Além disso, temos também o All Insights, que é um software que vai fazer um apoio ao diagnóstico ao médico, ou seja, vai fazer um diagnóstico das imagens em que o médico se pode suportar nesse diagnóstico. Vai fazer com que o médico faça diagnósticos muito rapidamente. Continuamos aqui para vos ajudar e por tudo o que vocês precisarem, estamos cá. Continuamos aqui para vos ajudar e por tudo o que vocês precisarem, estamos cá.